Forró, forró, talento swingado Da Algeca, CDs, no YouTube O moral de Paratinga, Bahia Meu amigo louco, louco Vim pedir sua atenção Vim falar de um grande amor Que pouco tempo acabou Mas feriu meu coração A saudade dói demais Não consigo te esquecer Vim falar dessa paixão Meu amigo louco, louco Eu preciso de você Eu perdi seu endereço Não tem como te encontrar Eu perdi seu telefone Só você pra me ajudar Meu amigo louco, louco Diga pra ela Meu amigo louco, louco Diga a verdade Fala pra ela Veja só como eu estou Diga pra ela Meu amigo louco, louco Meu amigo louco, louco Meu amigo louco, louco Diga a verdade Fala pra ela Fala pra ela Veja só como eu estou Alô, Robson Valeu, parceiro Meu amigo louco, louco Meu amigo louco, louco Vim pedir sua atenção Vim falar de um grande amor Que pouco tempo acabou Mas feriu meu coração A saudade dói demais Não consigo te esquecer Vim falar dessa paixão Meu amigo louco, louco Eu preciso de você Eu perdi seu endereço Não tem como te encontrar Eu perdi seu telefone Só você Só você pra me ajudar Tocando esta canção Fala pra ela Meu amigo louco, louco Diga a verdade Fala pra ela Veja só como eu estou Diga pra ela Meu amigo louco, louco Diga a verdade Fala pra ela Veja só como eu estou Veja só como eu estou Diga pra ela Meu amigo louco, louco Diga a verdade Fala pra ela Fala pra ela Veja só como eu estou Fala pra ela Fala pra ela Ohho! Talento Suigado! Talento Suigado! Eu tô chegando nessa festa, o batidão já tá pulado Eu tô no meio misturado desta magaceira Só que eu prego com mulherada, pode crer que eu tô no meio dessa folha Só tá faltando você, pra completar a alegria Não tem conversa mulherada, tá no clima, tá curtindo com a gente, porque eu também tô Eu não quero saber de nada, vou contigo com a mulherada, eu quero farra Vem! Eu tô curtindo, eu tô no meio misturado, eu tô de boa Curtindo a nossa farra, eu tô no meio misturado Eu tô curtindo, eu tô de boa No meio dessa mulherada Eu tô curtindo, eu tô no meio misturado Eu tô de boa Curtindo no meio dessa farra, eu tô no meio misturado Eu tô curtindo, eu tô de boa Curtindo com a mulherada Eu tô curtindo, 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 eu Só tem trevo com mulherada, bora e clica, eu tô no meio dessa folia Só tá faltando você pra completar a alegria Não tem conversa mulherada, tá no rumo, tá curtindo com a gente, quando eu também tô Eu não quero saber de nada, eu vou curtir com a mulherada, só quero falar Eu tô curtindo, eu tô no meio misturado, eu tô de boa, curtindo na nossa farra Eu tô no meio misturado, eu tô curtindo, eu tô de boa No meio dessa mulherada, eu tô curtindo, eu tô no meio misturado, eu tô de boa, curtindo na nossa farra Eu tô no meio misturado, eu tô curtindo, eu tô de boa, curtindo na nossa farra E aí tchau, vem lançar mais uma vez, hein? É o forró da linda e o surrigado no volume 2 Vambora que é sucesso! E aí tchau, é só no chilepe, chilepe, chilepe Vai, forró, forró, tá curtindo o surrigado Oh, você aí que sai de fora desse clima Oh, vamos curtir esse forró que está lotado de menina Eu sinto minha noitada não, está perdida não É só chegar as mina e os manos sem tação Pra eu voltar minha vida, mais ou menos de eu sentar Eu tinha essa folia, tem o sol raia Você que é noitada não, está perdida não É só chegar as mina e os manos sem tação Pra eu voltar minha vida, mais ou menos de eu sentar Eu tinha essa balada, tem o sol raia Oh, você aí que sai de fora desse clima Oh, vamos curtir esse forró que está lotado de menina Oh, você aí que sai de fora desse clima Oh, vamos curtir esse forró que está lotado de menina Oh, você aí que sai de fora desse clima Oh, vamos curtir esse forró que está lotado de menina Oh, você aí que sai de fora desse clima Oh, vamos curtir esse forró que está lotado de menina Eu sei que é noitada não, está perdida não É só chegar as mina e os manos sem tação Pra eu voltar minha vida, mais ou menos de eu sentar Eu tinha essa folia, tem o sol raia Eu sei que minha noitada não está perdida, não é só Chegaram as mina e os manos tentação Daí eu vou da minha vida mais ou menos de assentar Não tinha essa malada, tem o sol rainha Oh, você aí, que tá de fora desse clima Oh, vamos curtir esse forró que tá lotado de menina Oh, você aí, que tá de fora desse clima Oh, vamos curtir esse forró que tá lotado de menina Oh, vamos curtir esse forró que tá lotado de menina E aí, Jô? Cê quer sair conosco, é, Jô? Hoje lá é o clube, Jô Cê quer tomar cachaça? Rola conosco, já é, Jô Cê quer sair conosco, é, Jô? Hoje lá é o clube, Jô Cê quer tomar catea, cê? Colar pro nosso que já é Se liga, mané O bagulho é louco, eu vou dizer não tô que é Os manobras tão pulando, caiu na fita, já é Hoje tem movimento lá no frevo, mané Não está no padrão, na pura sentação Colando a sociedade na quebrada, meu irmão Aqui não tem veta, aqui não tem caô As meninas colam por nós, porque já é outra rua Não está no padrão, na pura sentação Colando a sociedade na quebrada, meu irmão Aqui não tem veta, aqui não tem caô As meninas colam por nós, porque nós é o terror Eu liguei pros pivete, pra colar na quebrada O frevo tá começando, as torpe tá na sonhada Cê quer sair conosco, é, tchou? Hoje lá é o clube Cê quer tomar catea, cê? Colar conosco, já é Cê quer sair conosco, é, tchou? Hoje lá é o clube Cê quer tomar catea, cê? Colar conosco, já é Ha, 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 ué Cabradinha, cabradinha, tem É o forró talento, swingada, navegada Bora que é sucesso! Ei, tchou! Cê quer sair conosco, é, tchou? Hoje lá é o clube Cê quer tomar catea, cê? Colar conosco, já é Cê quer sair conosco, é, tchou? Hoje lá é o clube Cê quer tomar catea, cê? Colar conosco, já é Se liga, mané Vou fazer pelo que eu vou dizer Nunca que erros, não lembra Tá pulando, caiu na fita, já é Hoje tem movimento Lá no frego, mané Gostar no padrão Na purocentação Colando a sociedade Na quebrada, meu irmão Aqui não tem treta Nós vamos educar Aqui não tem treta As meninas colar conosco, é, tchou? Gostar no padrão Na purocentação Colando a sociedade Na quebrada, meu irmão Aqui não tem treta Aqui não tem caô As meninas colar conosco, é, tchou? Lá ninguém pros bivete Pra colar na quebrada O frego tá começando As toques tá assanhada Cê quer sair conosco, é, tchou? Hoje lá é o clube Cê quer tomar catea, cê? Colar conosco, já é, tchou? Cê quer sair conosco, é, tchou? Hoje lá é o clube Cê quer tomar catea, cê? Colar conosco, já é Cê quer sair conosco, é, tchou? Porró, porró Talito, suingado Talito, suingado Talito, suingado Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Tua no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Cê quer sair conosco, é, tchou? Cê quer sair conosco, é, tchou? Com compaixão Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Tua no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Música 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 Sente seu perfume uma só vez Eu quero você Eu quero você aqui Aquela noite na balada Você deixou uma casa em mim Eu me apaixonei por você Depois daí Depois daí não consegui mais te encontrar Música 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 Vira com o barulho da lapada Eu sei que aqui é só forró do bom Todo mundo envolvido no barulho do meu som Eu sei que aqui é só forró do bom Todo mundo envolvido no barulho do meu som Vou abra a tampa do carrão e vem curtir com a mulherada Escuta aí, cai de dentro na pisada Escuta já dançou, sangue bom entra no clima E vem pisando aqui, tá cheio de menino Vou abra a tampa do carrão e vem curtir com a mulherada Escuta aí, cai de dentro na pisada Escuta já dançou, sangue bom entra no clima E vem pisando aqui, tá cheio de menino Vou abra a tampa do carrão e vem curtir com a mulherada Escuta aí, cai de dentro na pisada Escuta já dançou, sangue bom entra no clima E vem pisando aqui, tá cheio de menino Vou abra a tampa do carrão e vem curtir com a mulherada Escuta aí, cai de dentro na pisada Escuta já dançou, sangue bom entra no clima E vem pisando aqui, tá cheio de menino Aqui é bom pra dançar, forró Vou na batida e confundir, vem os talentos, saca só E eu vou chegando nessa pisada As mina piram com o barulho da lapada Eu sei que aqui é só forró do bom Todo mundo envolvido no barulho do meu som Vou abra a tampa do carrão e vem curtir com a mulherada Escuta aí, cai de dentro na pisada Escuta já dançou, sangue bom entra no clima E vem pisando aqui, tá cheio de menino Vou abra a tampa do carrão e vem curtir com a mulherada Escuta aí, cai de dentro na pisada Escuta já dançou, sangue bom entra no clima E vem pisando aqui, tá cheio de menino Porró, talento suigado Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Me deixo com seu sentimento Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Eu quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Quem é quem roubou você de mim? Quem é o dono dos seus olhos? Quem é o dono dos seus olhos? Quem é o dono dos seus olhos? Você gosta, mexo com seu sentimento, foco no seu coração Me dê só uma noite de prazer, eu quero provar pra você Que eu sou sua paixão Forró, forró, talento swingado Falou de dinheiro tô quebrado, hein? Meu Deus do céu Alô, Andradinho Oi, eu também tô quebradaço, hein? Tá sobrando só que tão quanto você é Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Viver na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Viver na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Quem tem dinheiro, sai no fim de semana De carro importado e montado na grana De paredão ligada, rodeado de mulher Quem tem dinheiro, faz tudo o que quiser Eu que sou quebrado, não tem jeito não Vou pro boteco, me leva só ventão Tomo uma cerveja e fica sem dinheiro Sem nenhum trocado pra passar lá no coteiro Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Viver na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Viver na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Viver na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Viver na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Quem tem dinheiro, sai no fim de semana De carro importado e montado na grana De paredão ligada, rodeado de mulher Quem tem dinheiro, faz tudo o que quiser Eu que sou quebrado, não tem jeito não Vou pro roteiro, leva salvo então Tomo uma cerveja e fico sem dinheiro Sem nenhum trocado pra passar lá no curteiro Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Viver na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Viver na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Porro! Talento suingado! Talento suingado! E vem dançar com nós É o talento suingado pra você curtir Um dia tão lindo de sol de verão Você do meu lado e essa louca paixão O que mais vou querer? Curtindo as férias lá em Salvador Enquanto de fada é o nosso amor Dos problemas eu quero esquecer Você é meu mundo, é meu paraíso É tudo de bom que aconteceu comigo É a razão do meu viver Em cada palavra está o meu sentimento Vamos curtir esse nosso momento O céu e o mar e eu amando você Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Não consigo te esquecer Oh meu amor, vem que eu te quero Não dá pra ficar sem você Oh meu amor, vem que eu te esquecer Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Não dá pra ficar sem você Um dia tão lindo de sol de verão Você do meu lado e essa louca paixão O que mais vou querer? Curtindo as férias lá em Salvador Enquanto de fada é o nosso amor Dos problemas eu quero esquecer Você é meu mundo, é meu paraíso É tudo de bom que aconteceu comigo É a razão do meu viver Em cada palavra está o meu sentimento Vamos curtir esse nosso momento O céu e o mar e eu amando você Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Não consigo te esquecer Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Não dá pra ficar sem você Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Não consigo te esquecer Com meu amor, vem que eu te amo Com meu amor, vem que eu te quero Não dá pra ficar sem você Se liga aí meu truta na letra Que eu vou mandar De novo chegando pra galera balançar A pancada é diferente, o swing é moral A virada vai torando pro meu som ficar legal Se liga aí meu truta na letra Que eu vou mandar De novo chegando pra galera balançar A pancada é diferente, o swing é moral A virada vai torando pro meu som ficar legal De novo chegando pra tocar nos paredão Se liga aí meu truta, fica só esse gravão No swing dos moleque é pra ninguém ficar parado Arrocha lá no break, saca só ficar ligado Oh, 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 se liga saca só Toma, toma essa lapada de forró Oh, 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 é pra ninguém ficar parado De novo chegando toca aí sanfonado Oh, 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 se liga saca só Toma aí gatinha, salapada de forró Oh, 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 é pra ninguém ficar parado De novo chegando toca velho Vai Se liga aí meu truta na letra que eu vou mandar De novo chegando pra galera balançar A pancada é diferente, o swing é moral A virada vai torando pro meu som ficar legal De novo chegando pra tocar nos paredão Vem que se porra, que se porra, que se porra Vai, vai Eu arrumei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito, não dá pra explicar A química que rolou entre a gente Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente Não sei serviço, mas tá forte o sentimento Toda vez que eu saio é só pra te encontrar Minha boca que é seu rosto De novo, de novo, de novo Satisfação por te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida O gole, irmão, fica melhor ainda É bom porque é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida O gole, irmão, fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce, eu ia morar no ar Oh, sucesso, hein? Cibó! Cibó, meu parceiro Tune Malta na cidade de Ribeirão Preto, hein? Toca nóis, meu parceiro Pensa na guitarrinha maiosa, hein? Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito, não dá pra explicar Química que roua entre a gente Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente Não sei serviço, mas tá forte o sentimento Toda vez que eu saio é só pra te encontrar Minha boca tem seu rosto De novo, de novo, de novo Satisfação por te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Seu gole não fica melhor ainda É bobo que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Seu gole não fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Seu gole não fica melhor ainda É bobo que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Com você a vida é mais colorida Seu gole não fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar no bar Forró, forró Talento swingado Já está confirmado e vai ter festa na boate O carro de som já anunciou É pura ostentação, só vai ter mulher top Curtir de boa, nessa aqui eu vou que vou Está confirmado e vai ter festa na boate O carro de som já anunciou É pura ostentação, só vai ter mulher top Curtir de boa, nessa aqui eu vou que vou Eu já lavei o carro, regulei o som Vou buscar a mulherada e tomar ban de chandom Com dinheiro no bolso, louco pra gastar Não aceita o que tem, o que nós quer é luxar Já lavei o carro, regulei o som Vou buscar a mulherada e tomar ban de chandom Com dinheiro no bolso, louco pra gastar Nós ostentamos o que tem, o que nós quer é luxar É muita luxura por ostentação Pra quem dizem, banho de chandom O que fazer com dinheiro, ele foi feito pra gastar Nós ostentamos o que tem, o que nós quer é luxar É muita luxura por ostentação Pra quem dizem, banho de chandom O que fazer com dinheiro, ele foi feito pra gastar Nós ostentamos o que tem, o que nós quer é luxar Já está confirmado e vai ter festa na boate O carro de som já anunciou É pura ostentação, só vai ter mulher top Curti de boa nessa aqui, eu vou que vou Está confirmado, vai ter festa na boate O carro de som já anunciou É pura ostentação, só vai ter mulher top Curti de boa nessa aqui, eu vou que vou Já lavei o carro, regulei o som Vou buscar a mulherada e tomar ban de chandom Com dinheiro no bolso, louco pra gastar Nós ostentamos o que tem, o que nós quer é luxar Já lavei o carro, regulei o som Vou buscar a mulherada e tomar ban de chandom Com dinheiro no bolso, louco pra gastar Nós ostentamos o que tem, o que nós quer é luxar É muita luxura por ostentação Pra quem dizem, banho de chandom O que fazer com dinheiro, ele foi feito pra gastar Nós ostentamos o que tem, o que nós quer é luxar É muita luxura por ostentação Pra quem dizem, banho de chandom O que fazer com dinheiro, ele foi feito pra gastar Nós ostentamos o que tem, o que nós quer é luxar Forró, talento swingado Olha o batidão, olha o swingão Não vai embora não, fica aqui que tá bom Olha o batidão, olha o swingão Não vai embora não, fica aqui que tá bom Olha o batidão, olha o swingão Não vai embora não, fica aqui que tá bom Olha o batidão, olha o swingão Não vai embora não, fica aqui que tá bom A praça tá lotada, cheinho de mulher Do jeito que nós gosta, do jeito que nós quer E tá bebendo, tá dançando, subindo o coerão Por isso eu te peço, não vai embora não A praça tá lotada, cheinho de mulher Do jeito que nós gosta, do jeito que nós quer Tá bebendo, tá dançando, subindo pro rirão, por isso eu te peço, não vai embora não Olha o batidão, olha o swingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom Olha o batidão, olha o swingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom Ei, mulher, vem pra cantar comigo Meu parceiro é o Josafá, o porró tirando o onda, hein? Chega mais! E bora, e bora, e bora balançar! E olha o batidão, e olha o swingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom E olha o batidão, e olha o swingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom E olha o batidão, e olha o swingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom E olha o batidão, e olha o swingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom A praça tá lotada, cheia de mulher, do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus quer E tá bebendo, tá no santo, subindo pro herão E olha o batidão, e olha o swingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom A praça tá lotada, cheia de mulher, do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus quer E tá bebendo, tá no santo, subindo pro herão Tu vai, tu vai, tu vai embora não E olha o batidão, e olha o suigão Tu vai embora não, fica aqui que aqui tá bom E olha o batidão, e olha o suigão Tu vai embora não, fica aqui que aqui tá bom E olha o batidão, olha o suigão Tu vai embora não, fica aqui que aqui tá bom E olha o latidão, e olha o suigão Tu vai embora não, fica aqui Que aqui tá bom, viu? Alô galera do Talento Suigado Sucesso pra vocês Alô, Teolito, Produções, hein E o porro tá animado, hein Bora que é sucesso, hein E aí o porro tá limpo e suindo na pisada Se bora Porro, porro, tá limpo e suingado Com nós aqui, o time do batidão Talento suingado tá na área, meu irmão, curtindo bem Tamo aqui no meio misturado, curtindo o som ligado Nós está tocando aqui, quem pode, quem pode curtir Que nós está aqui fazendo a festa pra você dançar É o salento, o suingado no swing de primeira Botando pra arrebentar, no chão levanta a poeira Todos vai dançar O som da pisadinha, os mamon e boqui A moçada pega a linha, todos vai dançar Um novo sofonado, as gatinhas dançam junto Esse nosso swingado, todos vai dançar O som da pisadinha, os mamãe, o buquia, a moçada, a peralinha Todos vai dançar, o novo sonfonado, a gatinha nossa Junto esse nosso swingado Oh nós aqui, curtindo o batidão, talento swingado Tá na área, meu irmão curtindo bem Estamos aqui no meio amensurado, curtindo o som ligado Nós está tocando aqui, vem, pode, vem, pode, por ti Porque nós está aqui fazendo a festa pra você dançar É os talentos swingado, no swing de primeira Botando pra levantar, no chão levanta a poeira Todos vai dançar, o som da pisadinha Os mamãe, o buquia, a moçada, a peralinha Todos vai dançar, o novo sonfonado As gatinhas dançam junto esse nosso swingado Todos vai dançar, o som da pisadinha Os mamãe, o buquia, a moçada, a peralinha Todos vai dançar, o novo sonfonado As gatinhas dançam junto esse nosso swingado Todos vai dançar, o som da pisadinha Os mamãe, o buquia, a moçada, a peralinha Todos vai dançar, o novo sonfonado As gatinhas dançam junto esse nosso swingado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.